E aí, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu vim aqui rapidinho fazer esse vídeo pra falar, gente, que é um dia muito especial que é o aniversário da minha mãe! Antes de tudo, eu quero desejar essa linda, maravilhosa, muitas felicidades, muita saúde que Deus te dê tudo o que você merece, tudo o que você pedir que você seja muito feliz, dizer que eu te amo muito Um beijo, minha linda! Que eu adoro comemorar o aniversário com ela e esse ano, o aniversário dela hoje caiu nessa quarta-feira só que eu consegui uma folga e eu arquitetei uma festinha surpresa pra ela na casa da minha cunhada e foi muito engraçado, porque a gente trouxe ela pra cá pra minha casa e toda uma encenação o Rogério, né, falou que ia na casa da mãe dele eu falei, ah, vamos lá, mãe, então... Quando a gente chegou lá, tava com as luzes apagadas tinha bolinho, refrigerante, salgadinho nós cantamos parabéns e foi muito legal, assim, ela gostou bastante Música 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 É, nós demos um buquê de flores pra ela. Ai, que legal. Me abraça aqui, meu gênero. Me entrega lá de longe pra não aparecer. Obrigada. Quem foi que me deu? Foi você ou foi ele? Eu amo flores, então eu acho que todo mundo gosta um pouquinho lá do fundo, né? Acho que sim. Que lindo, gente! E aí, ela dormiu aqui em casa, aí hoje a gente foi tomar café e aí eu levei ela pra almoçar. Nós almoçamos num restaurante, gente, que é muito gostosinho, é um ambiente muito agradável. Eu tinha muita vontade de ir nesse restaurante e toda vez que eu passava em frente, eu falava com o Rogério. Ai, vamos nesse restaurante, cara. Meu sonho é ir ali, é muito bonitinho, muito rústico. E ele sempre falava, ah, vamos sim, vamos marcar, aí nunca ia. E hoje, aniversário da minha mãe, e aí acabou que não fomos nós três juntos, né, almoçar nesse restaurante que fica em Itaboraí, no Rio de Janeiro. O nome dele é Dimatoni. Ele era uma... Ai, gente, vai ter um bem. Ele era uma fornalha de... Onde faziam tijolos? Uma fábrica de tijolos. Então, o restaurante, eles fizeram bem mesmo onde botavam fogo. É fornalha mesmo, né? Eu esqueci o nome, gente. Desculpa. Eu tava com tudo na cabeça. Mas agora eu esqueci. Mas eu acho que é. Fornalha. Que é onde... Quando faz o tijolo, né? Que o barro, ele vai lá pro forno e fica lá queimando até ficar durinho, né? É isso aí. Eu não entendo muito bem dos processos logísticos do tijolo, mas esse restaurante é dentro desse lugar. Que casal tão lindo, né, gente? Olha que coisa linda esse homem. Vou pegar um docinho, ó. Aí ele é bem rústico. Ele é bem interessante. Por fora, você já vê que ele é diferente. Tem aquela torre. É muito, muito interessante. E a comida é uma delícia, gente. Eu fui muito bem atendida. Não tava cheio, tava vazio. Porque é uma quarta-feira, né? Mas, assim, a comida é maravilhosa. Tem sobremesa. Tem uma variedade, assim, maravilhosa de comida. Eu adorei esse restaurante. Indico todo mundo. Lá, inclusive, tem casamentos que acontecem lá. Vocês podem pesquisar aí na internet. Vocês vão ver que o casamento lá também ficou uma coisa linda, gente. Maravilhosa. Então, é isso. Aí, depois, o Rogério e eu levamos ela em casa. E aí, ela foi, se arrumou e foi trabalhar. E acho que agora, à noite, ela vai sair com uma colega dela pra comemorar. Terminar de comemorar. Então, foi isso. Eu vim aqui pra falar hoje o meu dia. Como foi esse mini-vlog. Que foi muito especial. Que é o aniversário de manha. De mãe linda. Que eu jamais deixaria passar em branco, né? Pelo menos, alguma coisa eu tinha que fazer. Porque é uma data muito especial. Que é o dia que Deus escolheu para trazer minha mãe linda a este mundo tão maravilhoso em que vivemos. Olha, que linda! Então, é isso, minhas lindas. Ah, eu vou fazer um outro vídeo depois. Que aí, depois, eu voltei. Fui no shopping. Fiz umas comprinhas. Comprei um tênis, gente. Eu tava precisando de um tênis. Urgentemente. Eu comprei um tênis porque eu preciso ir pra academia. Porque eu estou engordando muito, gente. Eu estou engordando demais. Porque eu estou comendo muito. Não tô controlando. Então, o biscoito e eu. A gente vai entrar aí no projeto Casal Fitness. Casal Fitness, Gaciane Barbosa e Belo. Não, Belo não, gente. Belo não, meu amor de Deus. E aí, eu venho aqui com mais novidades e vou mostrar pra vocês. Tá, minhas lindas? Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, eu venho aqui.